É isso aí, ó. Dubrezinho, hein? Opa, encadrado, hein? Olha aí, que bonito. Olha que valletinho. Alô, que da hora. Bora, Transpial. E aí, galera, fazendo um videozinho aqui, eu aqui da lana, meus brother aqui, vou tentar fazer uma pescaria aqui com os piaus. Será que sai o peixe hoje, viu? Tem que sair um peixinho, tá meio frio, vento, muito vento as árvores, já que a gente volta com os peixinhos. Galera, ó, vou escar um pia, um caranguejo aqui pra pegar um piabuçu. Vou escar o caranguejo aqui, ó, no meio das planinhas. Pra ver se o anzol, é só mandar. Muita. Muita. Aí, Fábio. Aí, galera. Mais um. Dublei, olha lá, meu brother. Tirando um e mais um aqui, hein? Vamos ver se vai dar medida. Opa! Esse dá medida. Tá muito brabo. Calma, moça. O bicho brabo. Olha lá. O que tem de pequeno tem de brabo. Calma, rapaz. Olha que bonito. Pequenininho, galera. Não dá medida. Vamos soltar. Olha isso. Estão comendo, hein? Olha só que bonito. Vai pra vida. Mais um, hein? Vai que já puxamos ele, hein? Oh, escapou. Escapou, mas nós vamos pegar de novo, hein? Aí, mandou, pegou, segurou. Esse eu não vou perder, não, hein? Vou deixar firme. Aí, eu dublei, hein? Dublei de Piavo Sul no Rio aqui da Lana. É isso aí, ó. Dublezinho, hein? Opa! Está bravo, hein? Olha aí, que bonito. Vamos levar aqui, ó. Vou tirar os dois juntos aqui, hein, galera? Vamos ver, ó, ó. Risos, ó, ó. Esqueci para o sué. Ooooo! Bonito! Esqueci para fazer sem suécio. Aí. Não deu medida? Meu Deus. Vamos soltar o que não dá medida. E o que dá, vou levar pra minha filha, né? Porque ela gosta de um peixinho, ó. Isso é para você, hein, Dianny? Beleza! Acho que pode saltar! Ae galera! Acabei de tirar o último Piau Sul Atingimos a nossa cota Rio Aquidauana Muito peixe! Que dia que é hoje? Hoje é dia 2 2 de agosto Aoooo! Tô aprendendo a pegar Piau Sul Tem mais um Aista ainda né? E esse Piau aqui vai uma homenagem Para minha esposa Que nesse exato momento está trabalhando Para poder deixar eu vim pescar um pouquinho aqui Me divertir Opa! 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 Aie Eva! Esse é para você! Minha vida! Tamo junto Opa! 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 Também Fazer um peixinho para a família em casa Também não tem problema Sem... Sem muito Esse é o Wellington Olha lá o Fábio E aqui é o Pé de Pinguim Pé de Pinguim hoje está com sorte Que chega? Mas, bem aqui Entendido! Fábio Interessa Fábio Fábio E aí Fábio 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 Legenda por Sônia Ruberti